Folha Regional Web TV News Com a presença do prefeito licenciado Agnaldo Macari e diante do plenário lotado, a sessão da Câmara de Vereadores de Morro da Fumaça desta segunda-feira, dia 14, reservava expectativas. Tudo por conta da eleição para a escolha da mesa diretora para o exercício de 2016. O presidente Adhemar Bertan anunciou o registro da chapa única. Eu comunico a senhores vereadores que houve inscrição tempestiva de apenas uma chapa, registrada como chapa 1, assim composta. O presidente José Carlos Bortolim, vice-presidente Raimundo Marques, primeira secretária Maria Bortolim, segundo secretário Adhemar Bertan. José Carlos Bortolim, o Calita, levou seis votos dos nove computados. A bancada do PP optou por votar em branco. Calita valorizou os companheiros e mencionou o apoio de José Pacheco. Graças aos meus colegas, companheiros, a Maria Bortolim, o Adhemar Bertan, que é o presidente, fez um grande trabalho, ao Renato Zacarón, que desde o início, realmente, e também a gente fez seis votos, e, realmente, o voto do José Pacheco, que ele também votou conosco, que é do PSTB, que é do partido do presidente. Então, eu fico feliz, realmente, de... Eu sei que é um trabalho árduo, eu sei que a gente ser presidente da Câmara, ou, por exemplo, a gente sabe do compromisso da transparência que a gente tem que fazer no órgão público, como eu friso, e digo, todos os presidentes fizeram a sua parte. E eu também quero deixar a minha parte, o meu legado, realmente, para a gente fazer um grande trabalho em 2016, que, realmente, a gente leve o nome da Câmara, não só meu como presidente, mas o nome de todos os nove vereadores, porque a gente sozinho não é nada, né, Jorge? Parabéns ao Folha Regional, que também faz esse grande trabalho para a gente divulgar os trabalhos dos nossos vereadores. Sérgio Casagrande, líder da bancada do PP, argumentou os votos em branco. Essa é a nossa posição, e, com certeza, vamos torcer para que faça um bom trabalho. Mas não votamos contra a volta da fumaça. Tenho certeza que a linha do trabalho, nós vamos fiscalizar, vamos estar juntos, no que vem de encontro do nosso município. Tudo que é bom para o nosso município, nós vamos aprovar, vamos fiscalizar, e vamos torcer para que faça um bom trabalho junto com a mesa diretora. O vice-presidente da Chapeleita, vereador Raimundo Marques, destacou a volta do PMDB ao comando do Legislativo. Acho que é de suma importância, onde a Unidade Popular, mais uma vez, fizemos a presença da Câmara. Começamos lá em 2013 com o Ademar Bertan, e de lá para cá ela não perdeu mais. Acho que isso aí fortalece a Unidade do Partido, juntamente agora com o Zé Pacheco, do PSDB, que votou conosco. Esperamos que o nosso presidente, o Calita, faça um grande trabalho e venha atender os aceitos da população fumacense, e dê um apoio ao prefeito, buscando recursos em Florianópolis, em Brasília, junto com os deputados do Ronaldo, do Edinho, em Florianópolis com a deputada Ada, com o deputado Vampiro, com o deputado Manuel Mota, para que nós possamos, assim, ajudar o prefeito, às vezes o seu papel de prefeito, e trabalhar para o ministério da população fumacense. Mas a sessão não foi somente festa. Pronunciamentos dos edis apontaram dificuldades no atendimento das reivindicações da população. Eu gostaria, prefeito, de chegar aqui e bater palma para tudo que foi feito em nosso município. Mas tenho que lembrar que muita coisa ficou a desejar. E por isso, a comunidade não se sente tão otimista como deveria ser aqui em nosso município. Alguns pedidos, alguns requerimentos, ou alguns ofícios, quando eu fiz coisa mínima que deveria, como abrigo de ônibus, como o banheiro público em nosso município, como outras coisas, né? O lixo, que a gente vê que está um caos. E nada disso fomos atendidos. Eu não vou encerrar o ano como vereadora aqui nessa casa, com chave de ornão. Com chave de muita tristeza. Quem sabe, prefeito, ano que vem, né? A gente possa, ano eleitoral, e às vezes a gente costuma deixar sempre para a última hora, quem sabe, ano que vem, a gente possa dar uma resposta para o nosso povo de Moro da Fumaça um pouco mais. Não mandarei mais requerimento e muito menos indicação, porque eu, pelo menos, me senti frustrada. O prefeito que aí está, quero dizer a ele, que se aligere, porque o próximo ano está aí, e a situação não é nada boa para ninguém. Respica sempre no vereador, né? Ele que está direto lá, no meio do povão, cinco horas da manhã, batendo gente na porta, quero isso, quero remédio, exame e tal, por que que não tem, por que que não faz. Mas tem aqui mais uma aqui, que também parece que foi tirado a dedo, assim, né? Lá na Estação Cocal, colocaram lâmpadas nas duas vias, vais e voltas lá, e, engraçado, né? Na frente da casa da Dona Hélia, do Tacuira, da Salda, e até o final, as lâmpadas estão lá, apagadas. É engraçado, parece que eles, eles têm o prazer. Na avaliação do prefeito Agnaldo Macari, faltam reconhecimentos aos pontos positivos da administração. O vereador, Tacuia, disse que não tem o que comemorar. A Estação Cocal foi agraciada com sete e rugem, foi agraciada com o ponto de saúde novo, com duas reformas, que não tem nada para agradecer, então eu só tenho o que? Cobrar? Eu também fui vereador várias vezes, eu também cobrei bastante, né? Quando você falou, eu escutei agora só um minutinho. Então, né? Maria, eu sei que não é fácil, vereador é o dia a dia, na rua, é o pessoal pedindo, o pessoal cobrando. Pô, quando você tem uma noção, esse ano, nós arrecadamos só 58% do nosso IPTU e Alvará. Quer dizer, mas nós temos que pagar todos os meses o lixo, a Maria criticou, eu sei que é difícil para vereador, eu fui vereador três no mandato, e a gente está na linha de frente. Só que eu também estou no dia a dia na rua, dia a dia acompanhando o povo. E como eu digo, não tem para todo mundo, gente. A gente faz o que pode na medida possível. E cada vez está ficando pior. Principalmente para nós da classe política, né? Estamos perdendo crédito. Vamos agradecer um pouco também naquilo que já foi feito. Eu acho que a crítica é bom, ajuda bastante, mas eu gostaria que às vezes, pelo menos, algum ou alguém, pelo menos elogiasse alguma coisinha, não foi muito. Mas eu vejo que, quando a parte ruim acontece, todo mundo é criticado. Mas quando tem as partes boas, eu vejo poucos, né, agradecer.